Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol pra casa e nem empore Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do Botafogo News No programa de hoje você vai curtir a classificação do Botafogo As quartas de final da Copa São Paulo Estamos entre os oito melhores times da competição E o Paulistão está chegando Tem muita coisa boa vindo por aí Pra começar agora sem perder mais tempo Vamos direto curtir quais são os destaques do programa de hoje Olha só, aí você pode participar do nosso programa Mandando mensagens, perguntas, críticas ou sugestões Pelo nosso e-mail O imprensa.botafogosp.com.br Ou também pelas redes sociais Mande sua mensagem pelo Twitter, pelo Facebook Com a hashtag TV Botafogo E você vai ter o seu registro aqui confirmado Do seu abraço, da sua mensagem Aqui no nosso Botafogo News Seguindo agora com a nossa programação Vamos falar sobre as novidades Na equipe de ciclismo do Botafogo Que representa Ribeirão Preto O planejamento para a próxima temporada Temporada de 2015 E também os reforços que foram contratados A equipe nesse momento Hoje inclusive Recebeu as suas últimas confirmações de tratativas de parceria Por este motivo ainda não é a apresentação do uniforme 2015 A gente acredita que no início de fevereiro Seja a apresentação oficial do uniforme e patrocinadores de 2015 Em termos de questões esportivas Esse ano temos os jogos abertos em Ribeirão Preto Sem dúvida nenhuma Em 2015 Além, mais do que nos anos anteriores Os jogos serão um objetivo importante Para a equipe principal Aguardamos ainda algumas definições de planejamento Para definir toda a equipe de jogos A nossa equipe é bicampeã do ranking nacional 2012-2013 No ranking de estrada 2014 vice-campeã do ranking nacional Sempre entre as melhores nos últimos anos na estrada Mas os jogos abertos Ele engloba outras modalidades Como o BMX Que nós não dispomos de nenhum atleta ainda Mountain bike Que a gente tem alguns atletas da estrada Que acabam correndo mountain bike E provas de velocidade Que nós também não temos atletas Específicos dessa modalidade E nesse ano de 2015 O meu objetivo é me manter competitivo de novo Tentar fazer um primeiro semestre bem E vamos lutar em todas as provas Eu acho que isso é o objetivo de todos nós aqui De todos os atletas aqui É brigar por um pódio É representar a nossa cidade É representar a nossa camisa Para manter o ranking nacional na disputa Para ser campeão novamente É regularidade Não tem prova específica Lógico que Quanto maior a prova A pontuação vai de 1 a 5 A 5 é a menor pontuação A 1 é a maior pontuação A 1 são as provas internacionais Volta de São Paulo Tour do Rio Volta do Paraná Essas provas Nível muito alto A gente sempre pontua bem nelas também O campeonato nacional também é a prova Que pontua bastante Então é regularidade Não tem mistério assim De brigar por prova específica A não ser se você estiver ali no final Disputando ponto a ponto Você correr atrás de uma prova mais longe No Nordeste ou não Mas não vai mudar muita coisa É regularidade mesmo E o departamento de futebol de base do Botafogo vai organizar nesta sexta-feira agora No CT Manuel Leão Uma avaliação técnica destinada a garotos nascidos no ano de 2000 O coordenador de avaliações técnicas Marcelo Nascimento traz mais informações sobre esta avaliação Nós vamos ter uma avaliação agora na próxima sexta-feira dia 23 para atletas 2000 Ressaltando aqui No site do Botafogo está aberta as inscrições e todas as informações estão lá Atentar para o atestado médico e o termo de responsabilidade Sem esses dois itens não poderá fazer avaliação Nesta de sexta-feira é para atleta 2000 para a categoria sub-15 Atentar que é pré-selecionado Nesta sexta-feira eles vão ser pré-selecionados para um próximo período de uma semana juntamente com o grupo do sub-15 Que já está sendo formado para o Campeonato Paulista É bom ressaltar o primordial é o atestado médico e o termo de responsabilidade Esses dois são primordiais Mas lá no site do Botafogo está bem específico Para quem entrar lá fazer a sua inscrição vai estar a documentação necessária para a avaliação Todo atleta 2000 que queira participar da avaliação no próximo dia 23, sexta-feira às 14 horas CT Manuel Leão É só fazer suas inscrições no botafogoavaliações.com.br Como se chamava o estádio do Botafogo na Vila Tibério? Qual jogador foi vendido para a Fiorentina nos anos 60? Contra quem o Brasil fez um amistoso em 1992 no Santa Cruz? Você é bota fanático? Conhece a história do Botafogo? Quer ganhar prêmios? Vem aí! Desafio dos Botafanáticos Na TV Botafogo E chegou a hora de discutirmos como foi a vitória do Botafogo para cima do Fluminense O tricolor chega às quartas de final após aplicar 3x2 no time carioca Alex recebe passe de William e bate no canto direito do goleiro Matheus Para fazer 1x0 Botafogo em Bauru Festa da garotada botafoguense com o tricolor saindo na frente contra o Fluminense Mais uma vez o replay o Alex escolhendo o canto Batendo colocado sem chances para o goleiro Matheus No segundo tempo o Breno e o goleiro Matheus se enrolam William rouba a bola Isaac Prado só toca para o gol aberto para fazer 2x0 Botafogo Sétimo gol do Isaac Prado na Copa São Paulo de Futebol Júnior Mais uma vez para você atrapalhar a do goleiro do Fluminense William rouba a bola e o Isaac não perdoa Manda para a rede Festa da torcida botafoguense que esteve presente em bom número em Bauru Alex passa para Isaac e ginga na frente do goleiro E marca o terceiro gol com estilo 3x0 Botafogo e oitavo gol do Isaac Artilheiro da Copa São Paulo que foi para a galera Comemoração com beijinho, com abraços O Isaac colocando o Pantera em ótima situação no jogo Mais uma vez fingiu que abateu de pé na direita Foi com a perna esquerda E marcou um belo gol para o Pantera 3x0 com grande atuação no estádio Alfredo de Castilho O Fluminense esboçou uma reação já na parte final da partida Passe feito na grande área do Botafogo E o atacante ali não perdoou Patrick aos 36 minutos Marcou o primeiro gol do Fluminense A pequena torcida do Fluminense Comemorou, festejou o gol de abertura No placar do time carioca Mais uma vez a boa trama ofensiva E o Patrick batendo de pé na esquerda Na saída do gol feita pelo goleiro Tales E já nos últimos minutos Mike se atrapalhou na saída de bola E o zagueiro Caio Juan teve que fazer o pênalti Pênalti para o Fluminense E cartão vermelho para o camisa 3 botafoguense Que não vai jogar o próximo jogo do Pantera Na cobrança o capitão Marlon Freitas Bateu com o estilo Goleiro de um lado, bola do outro E o segundo gol do Fluminense Final de jogo em Bauru No estádio Alfredo de Castilho Botafogo 3 Fluminense 2 E o Pantera Nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior Alô? Está tendo um crescimento da equipe dentro da competição Ganhando o ritmo de jogo Os jogadores já começando a se sentir melhor na partida Hoje o maior exemplo é o caso do Alex Já se soltou mais, chegou à frente, finalizou, fez gol Várias penetrações que ele colocou os caras em condições de fazer Então teve um crescimento natural da equipe Um jogo que estava praticamente definido Até os 30 minutos do segundo tempo Infelizmente com alguns erros nossos Demos uma moral para o adversário Acabou fazendo dois gols Mas felizmente conseguimos a classificação tão almejada Infelizmente perdemos dois atletas Que vinha vindo muito bem Que é o Caio e o Alex Já vamos ver os dois substitutos naturais Desses dois que vinham fazendo o conjunto crescer Mas eu tenho certeza que quem vai entrar Poderá dar conta do recado Como eles vêm fazendo também Para quem está pensando em chegar Daqui para frente só vai ter grandes clubes Hoje eu estava vendo As 16 equipes que estavam classificadas Apenas Botafogo e Goiânia Não disputam o Campeonato Brasileiro São todas grandes equipes Então o que vinha agora com certeza é grande Nós temos que estar pronto Temos que estar focado Manter essa determinação que está tendo dentro de campo Dentro de campo Para os resultados aparecerem como está aparecendo A gente está todo mundo focado Não só o objetivo que é chegar na final Mas eu acho que a gente não está bom ainda Eu acho que a gente tem que colocar os pezinhos no chão Porque a gente não ganhou nada ainda Nesses jogos aí Estou tentando me esforçar bastante na marcação Para ajudar meus companheiros E lá na frente eu tento deixar o Isaac Para eles fazerem os gols Se Deus quiser ele vai ser o artilheiro desse campeonato E além deste 3x2 do Botafogo para cima do Fluminense A gente começa a conferir agora quais foram os outros resultados Das oitavas de final da Copa São Paulo Na tela para você confirmar Portanto, Fluminense 2, Botafogo 3 Palmeiras 3x1 para cima do Ituano O Vitória despachou o Cruzeiro 2x0 E o Grêmio, próximo adversário do Botafogo Goleou o Goiânia pelo placar de 4 gols a 1 Lá em São José do Rio Preto Portanto, aí resultado das oitavas de final Agora a próxima tela para você conferir ainda mais resultados O empate em 1x1 entre São Caetano e Figueirense São Caetano levou a melhor nos pênaltis Vencendo por 4x1 O Flamengo empatou 0x0 com o Atlético Mineiro Melhor para o Gala nos pênaltis 10x9 O Corinthians passou pelo Goiás 2x0 E o São Paulo venceu o Cristiúma Por um placar mínimo de 1 gol a 0 Confirmando, portanto, agora os jogos E os cruzamentos das quartas de final Da 46ª Copa São Paulo de Futebol Júnior Grêmio e Botafogo fazem o jogo já amanhã, em terça-feira 13h30 da tarde, na Rua Javani Grêmio e Botafogo pelas quartas da Copa São Paulo O outro jogo, Palmeiras e Vitória Quem vencer essa partida enfrenta o vencedor de Grêmio e Botafogo nas semifinais Do outro lado da chave, teremos São Paulo contra o Atlético Mineiro E o Corinthians enfrentando o São Caetano Portanto, aí estão os jogos das quartas de final da Copa São Paulo Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens Seja sócio torcedor Seja bota fanático Agora falando sobre a preparação para o Campeonato Paulista O Tricolor realizou seu segundo jogo treino Mais uma vez contra o Grêmio Novo Horizontino Vamos conferir como é que foi a partida O Botafogo realizou na tarde do último sábado na Fazenda São José em Serrana Mais um jogo treino preparativo para o Paulistão 2015 Ainda sem poder contar com boa parte dos reforços contratados O placar final do encontro foi 3 a 2 para a equipe do Novo Horizontino Que se prepara para a Série A2 do Campeonato Paulista As duas equipes já haviam se encontrado há uma semana Com vitória dos rivais em Novo Horizonte O técnico Alexandre Ferreira preferiu dividir o grupo em dois Na primeira etapa atuou praticamente a equipe que ficou com o vice-campeonato da Copa Paulista A única mudança foi no gol Com Renan na vaga de João Lucas Assim a equipe iniciou com Renan Rocha, Arnaldo, Carlos Henrique, Igor e Augusto Ramos Jimenez, Baratela, Rafael Chorão e Vitor, Carlão e Kaique A partida foi equilibrada Mas o Novo Horizontino soube aproveitar as oportunidades E marcou duas vezes Aos 10 minutos em chute de fora da área Que desviou na zaga tricolor E depois aos 24 em rápido contra-ataque Para o segundo tempo, Ferreira trocou 80% da equipe Mantendo em campo apenas Arnaldo, Kaique e Jimenez Entraram João Lucas no gol Elis Sabiá e Matheus Mancini na zaga Tênis na lateral esquerda Liel, Rodrigo Andrade e Henrique no meio campo E Marlon compondo o ataque Destes, foi o primeiro jogo treino para Sabiá Tênis, Liel e Rodrigo Andrade Todos contratados nas últimas semanas A equipe mostrou o melhor futebol E marcou duas vezes Com Matheus Mancini aos 10 minutos E com o atacante Carlão aos 40 O Novo Horizontino anotou mais um aos 24 Dos jogadores já apresentados pelo Botafogo para o Paulistão O zagueiro Alisson, os volantes Bruno Costa e Luciano Sorriso E o atacante Zé Roberto Ainda estão intensificando os treinos físicos E não foram relacionados O meia Rodrigo Andrade atuou nos 45 minutos Os finais do jogo treino do último sábado Ele foi um dos destaques da partida Dando duas assistências e quase deixou a sua marca Acho que tive a oportunidade ali de fazer o gol Dei o cruzamento também para o primeiro gol Para o segundo gol também Mas o importante é estar cada vez mais me adequando aqui ao elenco Foi um treino bom Segunda parte, a gente até foi, se não me engano, foi 2x1 a gente na segunda parte Então é pensar mesmo na semana que vem agora E ver o próximo jogo, quando vai ser Porque se não me engano tem mais um amistoso Para estrear com o pé direito no campeonato Após o jogo treino contra o Grêmio Novo Horizontino O técnico Alexandre Ferreira fez uma análise O que ele viu dessa partida realizada no campo da Fazenda São José É resultado ruim, até porque a gente não gosta de perder E mesmo em período de preparação A gente sabendo que a gente não está no período ideal Que a gente está no início do trabalho Quando eu digo início, até em virtude desses jogadores que estão chegando agora Que a gente já colocou um tempo, inclusive até algum sentido Bastante nesse período Mas eu vejo o lado positivo do crescimento físico Vejo o lado da questão do conjunto do trabalho Que é importante para a sequência nossa Da preparação do campeonato A gente viu, se a gente for analisar o segundo tempo Colocando partindo do princípio que a gente trocou praticamente quase o time inteiro A gente, se for ver, analisar resultado em relação a tempo de jogo Foi 2x1 em relação ao segundo tempo Jogadores mais experientes, mais salimbados Com uma grande técnica Porém a gente sabe que alguns um pouco abaixo na questão física Como eu falei, agora é o momento da gente trabalhar forte E eu penso que os jogos amistosos, ele dá para a gente esse ritmo forte Esse ritmo de competição, para que a gente possa estar cada vez mais apurado É normal que a gente trabalhe conjunto Tem jogador ainda para chegar Teve jogador que se apresentou ontem Então talvez o que é mais difícil nesse momento É você ter que afinar a questão física Juntamente com a questão técnica, claro E a questão tática dentro desse entrosamento desses atletas Eu já tinha tido oportunidade de ver ele jogar ali pela beirada do campo Um jogador com uma marcação forte Como você bem colocou, a gente vem discutindo isso Acho que o futebol vai para esse caminho Especificamente nessa situação de 25 atletas apenas Para poder utilizar Eu acho que é interessante a gente testar, experimentar E ter essas funções em mãos Para que a gente possa estar utilizando o caso necessário E estamos chegando ao final do nosso Botafogo News E até a quinta Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira Varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do céu da canção E ninguém pode Porque a galera do Pantera não é mole E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí